Curiosidades do Brasileirão O que Roberto Dinamite, Paulinho, Bebeto, Edmundo e Romário tem em comum? Todos já foram artilheiros do campeonato na época em que atuavam pelo Vasco da Gama. Os famosos goleadores dão ao time carioca esse título tão importante. Curiosidades do Brasileirão na TV Gazeta tem. Curiosidades do Brasileirão